Bom dia! Ai, meu Deus do céu. Reclama agora do volume da voz dos outros. Bom dia, família estranha. Bom dia, estranha da família. Eu vou ignorar esse teu comentário tosco, tá? Que vem dessa tua mente estúpida. Ah, vendo o programa de reforma de casa de novo, é? Tô vendo, sim. E tu devia ver também, entendeu? Já que você gosta de tanta reforma que eu sei, só na cara tu já fez mais oito. E eu vou continuar fazendo mais dez, vinte, pra continuar gostosa e linda como eu sempre fui. Agora você, né, América? Uma pessoa que não tem emprego, não tem casa, mora de favor. Ficar viciado no programa de reforma é igual ficar vendo revista de mulher no dia inteiro e não pegar ninguém. Tá falando de mim? Minha orelha tá coçando, hein? Pô, será possível? Ninguém consegue mais ficar em paz nessa casa quando não é obra, é essa falação, eu não consigo nem dar uma esticadinha? Ô, Cris, esticadinha aqui só a tua tia Doralice, tá? Ela tá que nem minha identidade, tá? Velha e plastificada. Ah, plastificada. O que adianta essas duas piscinas na sua cara, no meio desse coco favelão? Ô, Américo, cadê o queijo dessa casa, Américo? Cris, eu acho que você tem que fazer uma dieta à base de queijo suíço. Por quê? Emagrece? Não, você come só os buracos, entendeu? Agora, gente, pelo amor de Deus, deixa eu assistir meu programa de reforma aqui, que, aliás, eu fiz uma inscrição aqui pra ver se a sorte finalmente bate na minha porta, né? Você precisa ter casa pra ter porta. Meu Dundunzinho tá com fome, tá? Eu vou levar o meu lanchinho pro meu quarto. Com licença. Bom dia, bom dia, Bilocinho. Oh, Bilocca. Tudo bem? Ai, tô atrasada, amor. Ô, Luciana, toma pelo menos um cafezinho, o que que é isso? Tentei pra isso não, só estou. Acho que eu tenho tua vida? Vambora, criança, que eu tô atrasada. Vambora. Bilocca, olha só. O cesto tá cheio de roupa suja, tem que passar alguma coisa lá. Eu tô desenvolvendo uma rinite, uma sinusite, um negócio desse. Tu arruma essa casa, que eu tô atrasada. Eu vou embora, tá? Michele! Dá a mão pro teu irmão e o carro, miséria! Entendeu? Só até o Bilocca. Ai, que ótimo, amor. Quando eu chegar, eu não quero ver uma bagunça, tá? Coitada, vai ter que apagar as luzes da casa toda. Bom dia pra você também, Dorales. Ai, que lindo esse teto rebaixado ali nesse programa. Eu vou fazer no meu quarto. Eu já tive um teto rebaixado uma vez. Foi quando caiu uma árvore no teto do meu fusquinha. Peraí, meu sobrinho, foi uma coisa que eu não entendi. Você se inscreveu num programa pra fazer reforma em casa, foi isso? Mas é claro, gente, eu tenho sorte, né? Agora, o problema é que a madame ali, ó, não deixa eu tocar uma obra lá no meu quarto. Agora, no quarto dela, toca toda hora. Fiquei sabendo que é um entra e sai danado. É claro, graças a Deus. Agora, olha, se você se comportar direitinho e ganhar esse concurso aí de reforma, eu deixo até você fazer um puxadinho pra você e pra Luciano. Nossa! Mas que poço de caridade, hein, Doralice? Vou até encher um balde nesse poço aí, porque eu tô cheio de roupa pra lavar. Ô, Zeppelin, vem cá. É você mesmo, o mais magrinho. Me ajuda a colocar essa televisão no teu quarto aqui, pra você ficar se divertindo, assistindo teus filminhos lá. Boa, médico. Obrigada pela generosidade. Fazer suco com a polpa dos outros é mole. Eu quero ver espremer a manga e tirar o fiapo dos dentes. Vai, vai, vai. Vai que de televisão pra mim hoje já deu. O que que pode ser? Você não vai atender, Américo? Não, atende lá. Deve ser a Mamãe Noel. Ela tá atrás do Homem do Saco. Ô, Américo, vai atender a porta, não? Meu Deus! Atende lá você, seu imprestável. Você não tá vendo que eu tô ocupado aqui? Gente, alguém. Ô, Américo, eu vou, mas é pra fazer a minha caridade diária. Não é por você não, tá? Mas eu vou no meu ritmo. Opa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O dia tava até bom. Melhorou agora com uma linda princesa entrando aqui. Satisfação, o prazer vem logo depois. Piadinha machista ridícula, hein? Desculpa. Não vai me dizer que o show seu Américo. Não, não. O Américo é aquele dali, o mais acabadinho. O de suspensório? Não, o de avental. O de suspensório morreu em 90. Se a senhora tá enxergando, parabéns, você é sensitiva. O quê? Eu posso saber o quê que tá acontecendo? Seu Américo. Sim, mas olha só, vou logo avisando, não fiz nada, devo, não pago, nego enquanto puder. Prazer, eu sou Rafaela, sou produtora do maior programa de reformas da TV brasileira. Ui, eu assisto esse programa aí? Sim, o senhor assiste, o senhor se inscreveu e o senhor foi selecionado entre milhões de inscritos pra participar do nosso próximo episódio. Eita! Eita! Oh, meu Deus! Ai, olha, toda noite eu peço a Deus pra te abençoar, meu cunhadão. Olha, olha, por esse Deus que tá no céu, muito obrigado. Por esse meu grande cunhado, que o que seria desse Cris? Ô, Cris. Oi. Menos que já tá pegando mal, tá ficando feio pra você, tá? Agora eu preciso saber de uma coisa, Américo. Você é o dono da casa? Porque é um pré-requisito. Se você não for dono da casa, não pode participar do programa. Claro, claro que eu sou o dono da casa, né? Ótimo. Eu sou o próprio dono da casa aqui em carne, osso e frieira. É.